Olá pessoal, aqui é a professora Marisa e vamos ver qual a distância entre um ponto, aliás, dois pontos e uma reta, ok? Qual a distância entre a origem, lembrando que origem, vou colocar aqui o ponto P da origem é 0, 0, origem ou ponto O, se quiserem. Vamos ver, origem e a reta R que passa pelos pontos 1, E, A, E, B, A e B, que é X, 1, Y, 1, X, 2, Y, 2. Bom, tem dois jeitos de fazer o começo desse exercício, eu poderia aplicar para uma matriz, já fica mais fácil fazer assim, mas pode ser feito por uma matriz, usando esses dois pontos. Vamos achar o coeficiente, então vamos achar o coeficiente angular. Então, MR vai ser igual a Y, 2, menos Y, 1, dividido por X, 2, menos X, 1. Então, MR vai ser igual a Y, 2, vale 3, menos Y, 1, que vale 1, X, 2, que vale menos 1, E o X, 1, que vale 1, então MR vai ser igual a 3, tira 1, fica 2, conserva o sinal e soma, MR, mais com menos E, menos 2, dividido por 2, vai dar 1. Então, ficou MR igual a menos 1, poderia achar com uma matriz? Poderia. Então, vamos achar, vamos achar aqui o ponto 2, esse é o 1, o ponto 2. Vamos achar a reta R. Então, vai ficar Y, menos Y, 1, que é igual a MR, que multiplica X, menos X, 1. Então, Y, menos Y, 1, o MR, acabamos de achar, vale menos 1, X, menos 1. Então, vai ficar Y, menos 1, que é igual a menos X, menos com mais, menos com menos, mais. Arrumando a equação, X, é menos, sempre que fica positivo, Y saiu do lugar, esse 1 não sai do lugar, esse vem para cá, menos 1, que é igual a 0. Então, X mais Y, menos 2, que é igual a 0. Acho que se eu tivesse feito usando uma matriz, um determinante, teria sido bem mais rápido, com certeza. Bom, vamos agora achar a distância, é o terceiro passo aqui, achar o quê? A distância entre P e R. Lembrando que aqui é o 1, é o A, aqui é o A, é o B, e aqui o menos 2 é o C. Então, vai ficar módulo de AX, AXP mais BYP. A ao quadrado e B ao quadrado, então vai ficar 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, a distância PR vai ser igual a XP. Vai ficar 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, menos 2, tudo sobre raiz quadrada de 1, mais 1. Então, a distância de PR é igual, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, só sobrou o menos 2. Módulo de menos 2, 1 mais 1, raiz quadrada de 2. Eu vou trazer para cá e vou resolver, resolver a equação modular, ok? Então, vai ficar distância de PR vai ser igual a 2 dividido por raiz quadrada de 2. Então, a distância de PR é igual a 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Em cima e embaixo, distância de PR vai ser igual a 2, raiz quadrada de 2, 2 ao quadrado. Cancelo aqui, então ficou distância de PR é igual a 2, raiz quadrada de 2, sobre 2. Que eu vou cancelar, dou isso com 2, então a distância de PR vai ser igual a raiz quadrada de 2. A equação das retas paralelas à reta R de equação é distante de 4 unidades da reta R. 4 unidades da reta R. Esse é o A, aqui o B e aqui o C. Então, vamos lá, resolução. Primeira coisa que nós vamos fazer, achar a distância. Primeira coisa, vamos achar a distância entre P e R. Distância de PR, que vai ser igual a AX, AXP, mais BYP, mais C. Raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado. A distância, está distante a 4 unidades, então eu vou substituir a distância PR por 4. E aqui, vamos ver o que vai ficar. O A vale 4, 4X, mais o B, que vale 3Y, mais menos 5. Fecha, raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, 4 vai ser igual, módulo de 4X, mais 3Y, menos 5. Raiz quadrada de 16, vai ser igual, módulo de 4X, mais 3Y, menos 5. Então, 4 é igual, 4X, mais 3Y, menos 5, dividido por 5. Bom, podemos multiplicar aqui. 4X, mais 3Y, menos 5, 4 e 5, que é igual a 20. Então, vai ficar 4X, mais 3Y, menos 5, menos 20, que é igual a zero. Então, 4X, mais 3Y, menos 5, que é igual a zero. Essa é uma equação, mas tem outra. Então, vai ficar 4X, mais 3Y, menos 5, que é igual a menos 20. 4X, mais 3Y, menos 5, mais 20, que é igual a zero. 4X, mais 3Y, 20, tira 5, 15, que é igual a zero. Se gostaram, inscrevam-se no meu canal, compartilhem com os amigos e parentes conhecidos, deixem um like, toquem o sininho. As equações são R, mais 15. Se vocês gostaram...